O que você vê? Você tem um contrato de gaveta, é muito comum quando nós compramos um imóvel de Coab, vendemos, né? É muito comum ser feito com o contrato de gaveta, porque a regra em si é que não pode vender, não pode ocorrer a transmissão. Você devolve o imóvel e aí eles vão ressortear, eles vão fazer o que tem que fazer, o ente, a instituição. Mas não, no Brasil é muito comum, não adianta te fechar os olhos pra isso, é o que acontece na vida real. Faz contrato de gaveta e faz procuração, né? A procuração pública. Só que hoje, o que eu oriento pra quem tem imóvel na Coab, CDHU? O que essa pessoa precisa fazer? Ela não pode ficar nessa situação vulnerável. Ela tem que correr atrás, senão pode dar errado. Então pega o contrato de gaveta, pega a procuração pública, usa como justo título e faz o uso campeão. Hoje no Brasil já tá pacificado que cabe o uso campeão de Coab, de imóvel de Coab. Pode fazer. Tá pacificado. Hoje tá pacificado no Brasil também que você pode fazer o uso campeão de CDHU. Tem várias decisões procedentes desse sentido. Então, quem tem um imóvel assim, irregular, que não tá no seu nome, corre atrás, regulariza, pra proteger você, a família, os herdeiros, pra ninguém tirar de você esse imóvel. Se você for vender, tá no seu nome. Então é uma segurança muito grande, viu? E outra coisa, você tem a posse desde 2001, né? Isso, mas então, doutor, mas o que depois... É que eu tava cuidando da minha mãe, cuidando dos meus pais, que eu sou filha única, tenho um filho, tenho um cara, tenho um marido. Só sabe que o irão é fácil. Só que eu pensei que ele ia falar assim, não, faz assim, faz assim. Só que ele não me orientou. Entendi. Na esperança, por ser da advogada... Você ficou esperando as respostas, né? As respostas dele, né? Ah, mas também o advogado, advogada, quando é contratado, não pode ficar enrolando pra ingressar com a ação, né? Tem que ingressar com a ação. E se não ingressar com a ação, avisa, olha, eu não vou fazer a ação, porque eu não sei, não sou dessa área, não sou desse ramo. Não pode ficar cozinhando o galo, né? Como dizia no interior, né? Não pode. Você vê, desde 2001, se a senhora tivesse feito os campeão, talvez aí já estaria regularizado esse imóvel, né?